Esse evento Tedesco, o que significa um evento como esse aqui hoje, aqui no nosso restaurante Lançonete Tedesco, em Terminal do Viário? Marcos, na verdade é um lançamento, né? Nós estamos relançando a Quentíssima, que é aquela quentinha que você recebe em casa e onde não cobramos a entrega, né? Você sabe disso. Só que nesse relançamento você vai ter uma forma de você montar a sua própria Quentíssima. E você tem três proteínas por dia, cada dia do cardápio, e você escolhe uma proteína e mais três acompanhamentos. Na verdade, cada produto desse tem o preço separadamente. Então, ela vai começar com R$ 11,95, dependendo do prato que você escolhe, ela altera o preço. Mas o preço mínimo é de R$ 11,95, onde nasce a Quentíssima. Muito bem. Agora o pessoal monta da maneira que quiser. Você vai deixar um cardápio pronto para... Temos no site. Ah, certo. Tem no site. Você vai poder escolher antes do site. Tá? Nós fizemos uma apresentação aqui hoje, convidamos a imprensa, convidamos alguns amigos para que eles conheçam esse procedimento. E sempre lembrar para o nosso cliente que não cobramos entrega. Ele formata esse pedido dele, ele escolhe a proteína, mais três acompanhamentos. E a partir daí, a cada acompanhamento tem seu preço separadamente, ele vai ver no site, conheça esse procedimento. E sempre lembrar para o nosso cliente que não cobramos entrega. Ele formata esse pedido dele, ele escolhe a proteína, mais três acompanhamentos. E a partir daí, a cada acompanhamento tem seu preço separadamente, ele vai ver no site, ele vai montar conforme aquilo que ele quer gastar ou o que ele quer comer. Muito bem. Agora, quer dizer, como é que você percebeu aí os convidados? Gostaram da sua percepção? O que você achou? É novidade, né? Ela é diferente, né? Então, as pessoas gostam pela diferença, né, Marcos? Então, automaticamente, e vai caber no bolso todo mundo, né? O que traz você sempre pensar no diferente, trazer algo diferencial e que agrada ao público? O que você, como você, como empresário, pensa de uma forma diferente e agra também dentro de um comando aqui na cidade, no interior, trazendo algo que mexe com toda uma sociedade? O mercado que faz isso, né? Se a água começa a entrar na sua casa, ou você suspende o piso ou fecha o muro em volta para ela não entrar, né? Então, automaticamente, é assim. A sociedade pede custos menores. E nós temos a segurança alimentar implantada. Por que nós temos a segurança e não conseguimos ter custo menor? Então, vamos montar algo que, dentro do nosso contexto, ele possa fazer isso, né? Nosso diferencial hoje, muito grande, ele está dentro da qualidade. Que ela vem dentro do processamento, do produto que entra, do produto que é feito, da saúde das nossas equipes, e aí sucessivamente. Eu vejo também que a marca Coca-Cola também tem sido uma parceira muito forte isso aqui, né? Nosso diferencial hoje, muito grande, ele está dentro da qualidade. Que ela vem dentro do processamento, do produto que entra, do produto que é feito, da saúde das nossas equipes, e aí sucessivamente. Eu vejo também que a marca Coca-Cola também tem sido uma parceira muito forte isso aqui, né? A Coca-Cola, sim. Nós temos 20 anos de parceria. Pedeço, muito obrigado, que Deus abençoe. Parabéns por esse projeto. Cheguei um pouco atrasado, mas graças a Deus cheguei. Estava em outro evento, mas eu fiz questão de mim, porque além de uma amizade que a gente tem, tem um carinho muito grande, sei do seu trabalho, da sua dignidade diante do que você faz. Parabéns, né? Obrigado. É uma pena que você chegou atrasado, você não pegou a apresentação, mas... Como eu te conheço, eu sei que você não chega na hora mesmo, mas fiquei muito grato com a sua visita.